E aí meus amores, tudo bom com vocês? Ignora essa minha cara, meu cabelo por alto Então vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no meu cabelo, que tá como Um murundu, um mafuá, fiquei três dias deitada, porque eu fiquei doente, praticamente deitada Aí eu fiquei doente e a pessoa tava, você põe o que eu tô olhando pra lá? Fiquei três dias doente e o cabelo ficou como? Acordei assim, nesse jeito, então vamos dar um tapa nesse visual, vamos levantar a sua autoestima Porque pra gravar vídeo a gente tem que tá como? Animada, né? E a pessoa aqui tá como? Essa cara aqui não tem como gravar vídeo Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no cabelo Antes de fazer a hidratação Então bebês, eu recebi da Indeleve esse kit maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso De xampus Ó, vou mostrar pra vocês Vem esse xampu todinho aqui Deixa eu ajeitar Vem Bomba de amor Que tem seda rubi e pimenta Todos aqui são xampus hidratantes Todos os xampus da Indeleve são hidratantes, né bebês? Quem não conhece, está conhecendo agora E essa linha nova é o Vitale Que ele tem todo tipo Pra cada dia da semana você pode usar um xampu condicionador Porque a gente adora usar o xampu diferente Eu, pelo menos eu gosto Olha como é que mexe as coisas, gente Muito Maravilhoso, ó Mamã de amor Alegria Alegria intensa Linda e radiante Energia renovada Yoga relax Insério poderosa Diva e misteriosa Deixa eu ver se a energia é renovada aqui Porque eu tô pensando em renovar minha energia Porque a pessoa ficou doente Vamos lá Gente, o dia se apresenta sempre cheio de possibilidades Por isso, ela quer sempre se sentir bom e revigorada Abra os braços para receber a energia Que precisa para enfrentar os seus desafios Encarar os seus desafios diários Ela conhece seu corpo e quer a energia renovada para o dia inteiro É esse aqui, cara Energia renovada O xampu hidratante de água de coco, chá verde e gengibre Eu tô precisando, né? Porque a pessoa tem que Tem que lavar o couro cabeludo Oxe, as suas Então vamos lá Vou usar esse xampu aqui Energia renovada E o condicionador também que eu tenho Vou e Vou mostrar o produtinho que eu vou usar no meu cabelo de água Vou usar meus cachos de cinema para hidratar Vou colocar um pouquinho de óleo de risco no daquilo Porque, bebê A gente tem que usar óleo de risco Eu amo óleo de risco Meu cabelo adora E o tempo tá meio friozinho Eu amo óleo de risco Meu cabelo fica maravilhoso, maravilhoso Então vamos lá Vou colocar aqui É o creme que já está no fim Coloquei E agora eu vou colocar a tampinha de um pouquinho de óleo de risco Gente, eu não vivo sem óleo de risco no meu cabelo Eu amo óleo de risco Vai botar uma quantidade generosa, né? Não tem problema não Ó, foi Que isso? Vou lá lavar Já lavei Meu cabelo tá super macio Gente Vocês viram como é que tava o meu cabelo O estado do meu cabelo Só com o xampu Eu não passei o condicionador Só o xampu Meu cabelo tá muito macio Mas muito macio Agora eu vou botar o óleo de risco E a máscara Meus cachos de sininho Que eu adoro E vamos transformar esse cabelo Já volto com a máscara colocada no cabelo, né? Claro Um ângulo diferente, né? Então, eu vou botar o óleo de risco E a máscara colocada no cabelo É só que eu uso E a máscara colocada no cabelo É só que eu uso E a máscara colocada no cabelo Vou colocar a máscara Vou colocar a máscara Estou ficando Vou ficar 10 minutos Botei o creme de massagem Penteei Desembaracei o cabelo Agora vou deixar 10 minutos Vou prender Vou deixar mais 10 minutos e já cortou Com o cabelo final Esse foi o resultado Da hidratação Meu cabelo está super macio E eu usei esse creminho aqui Do Beleza Natural Toda diva Beleza Natural Espero que vocês tenham gostado Do vídeo diferente No formato diferente aqui no canal Um beijo Um beijo E até a próxima gente Sexta-feira tem vídeo Estou aqui bem brasileira Mesmo Se você quer ver essa maquiagem Tem lá no meu facebook Lá na minha fanpage E tem também no meu instagram Lá nos stories Beijo E tem também no meu facebook 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 E tem também no meu facebook